Bora galera, boa tarde a todos, saindo aqui agora da Fazenda Pajéu Onde tivemos hoje a segunda rodada da disputa final do torneio de Grupo Sousa Ainda faltam mais duas, hoje foram corridos 26 boi, porque uma turma faltou é zero E foram pegos da primeira rodada apenas seis Dos seis para a segunda rodada para se classificar com os dois boi Pegaram apenas quatro, beleza? Então totalizando aí cinco pontos até o momento para a grande final dia 31 Não deu problema em gravar Vem, vem pai e filho, a equipe que representa o gararu, prepara para vir, vem, pega, vem Lázaro A enviadinha que vem, enviadinha, viadinha de Marcelo Bota para as cabeças Lázaro, é Lázaro e pega desce Bota para as cabeças Rudô, a segunda rodada da senhora, o fundo de Galton A equipe que representa o Sergipe, deixa a frente livre, deixa passar, deixa a frente livre A terceiro quem vem é o Zadinho da Bahia, deixa passar cara Só pega depois de a paixão, só pega depois de a paixão Bota para as cabeças Major Bota para as cabeças Major Aê Rodô, fora Rodô Bota para as cabeças Major Bota para as cabeças Major Bota para as cabeças Major Vigia Lá na fazenda silêncio vai ter festa novamente Dia 13 de novembro Hernande convida a gente O povo ninguém calcula No aniversário da mula Que neve deu de presente E quem vem é uma das tampas É uma das mãos, uma das fortes A regra agiu Você só pode pegar na rei Depois desse primeiro carro, ok? Só os outros não encontram Os outros carros, só nesse primeiro Se a rei pular para o lado esquerdo Antes desse povo aí, ó Antes dessa baixa Retorno, corre a rei de retorno, ok? Inversos que Deus abençoe Pode cagar, viu? Mas vai dar uma carreira Depois da faixa, beleza? Por isso que não é zero Aí tudo certo, liberado Quem vem de um cachiveiro É que quem representa Zé Oliveira Manda para ver o quarto Aí prepara para o Brasil Aí prepara para o Brasil Aí prepara para o Brasil Peguei, pediu Peguei, pediu Peguei, pediu Penta para os cabeças, maior jor Desce com Deus de nossa senhora Cudo que dá o toma, maior jor A gente se vai receber Ao lado desse A ele não do cantador Desce com Deus de nossa senhora Cudo que dá o toma Aí é verdade Vem pra cima, vem pra cima. Vem pra cima, vem pra cima. Quero vida de Deus, vida em que já vim com o nome de mim. Seu amor do Guilherme, se me brindir. Nem vida em meu filho eu vou impedido lhe fazer. Já estou relinquançado. Aí tudo certo, tudo certo, o Libaba. Tudo certo, o Libaba do Branco. Aí agora quem vem é de Jair, o Sérgio já é de Budir. Aí tá fazendo a partida do torteirinho pra Barão da segunda rodada. É Boi, sada, perteira, se for pra ver, gente pra ver. Aí é de Jair, subiu o Jimmy, vem o pé do Morão pra se apresentar. É que o Bikihá representa, o Sérgio já é que o Bikihá representa fazendo a louca do Pui. Paca pra frente, balança, a manhã da movimenta, manda, põe. Aí é de Jair, aqui vem a cara do Caio, Bikihá representa o Marção, um coraquinha. Paca pra frente, balança, Bikihá representa o Marção, um coraquinha. Que eu vou fazer isso Eu quero me dar um Só pode pegar ele e põe de pau É boi salgadinho Só foi pegar nesse mundo Tem vez em rodar do mundo todo Eu desmaçava Aí é boi salgadinho Que vem, bora, toca pra frente Balança a manhã, toma o movimento Manda boi Prepara, Tijaelso Prepara, Bougi Bota pra sua cabeça, meu filho Tá se protegido, nossa senhora Fundo que não, toma, joga Porra, mano É o Sergipe, quem vem Prepara, Tijaelso Vem, Bougi Aí a reis, uma boleta do Papagaio Quem vem, prepara, Bougi Vem, Tijaelso Aí tudo certo, liberado Só pode pegar depois de avar Aí prepara, Tijaelso Tijaelso, Bougi descendo Bota pra sua cabeça e dá o tom Aí a equipe que representa a manhã Já autorizou, tudo certo, liberado Ele vence, manda a vaca pra fora Bora, meu curral, bora, meu curral Balança a manhã, dá o movimento Manda boi Que é boa, dá as tampas É das boas Aí a pirrinha, já quer vem Bora, meu curral Balança a manhã, dá o movimento Manda boi Prepara, Bougi Prepara, Bougi Prepara, Bougi Prepara, Bougi Prepara, Bougi Prepara, Bougi Bota pra sua cabeça, meu filho Tá se protegido, nossa senhora Tudo que dá o tom, major Aí a reis, que vai chegar a frente Pra lá, direto Tá se protegido, nossa senhora É a tijaelso da cena Lançada, do lado de Tijaelso Lançada, do lado de Tijaelso